Um homem foi preso por cometer assalto lá no Mafrense, na zona norte da nossa capital Terezina. Espalha pra geral, meu amigo Alisson, vai! Um homem acabou sendo preso na região norte de Terezina, no bairro Mafrense. Ele estava na companhia de uma outra pessoa, realizando assaltos, lá mesmo naquela região, desde as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira, dia 21 de setembro. Ele estava com essa arma aqui, que está sendo apresentada aqui, ó. O colega aqui já está fazendo o trabalho dele também. A arma está aqui, ó. Essa arma calibre 22 com várias munições. Olha o tamanho da munição, mas que mata, machuca, tira vidas de pessoas de bem. Essa arma foi apreendida com ele, mas toda a história foi o seguinte. Eles tomaram de assalto um veículo, uma motocicleta, que já foi recuperada. Os homens do 9º Batalhão estavam à procura dessas pessoas que estavam realizando assaltos e avistaram, próximo a um restaurante, um deles, olha só, estava em um salão. Lá, no momento da abordagem, eles encontraram a arma de fogo e este homem, que acabou sendo preso. Os elementos estão acusados de assalto na região do bairro Mafrense, Pute Velho, onde eles levaram uma BIS prata, que está vindo agora em seguida, com o pessoal do 7º DP. Eles estavam de posse dessa arma calibre 22, onde a gente fez a abordagem juntamente com o pessoal do 7º. teve a questão do reconhecimento da vítima na situação toda e está sendo trazido para a central de flagrante para ser feito esse procedimento de praxe. Teve acompanhamento, está aqui? Não, não. Foi solicitado o pedido de apoio, onde a moto teria sido abandonada ali próximo do restaurante Realce, onde a gente chegou lá no local, foi feita a abordagem com o pessoal do 7º. e ao fazer a abordagem no restaurante, lá no salão de cabelo, onde eles estavam, foi localizada essa arma aqui, que é o 1-22, calibre 22, onde porta várias munições. Inclusive, a munição dela se encontra aqui, nessa parte do nosso material. Agora, quem são eles? Vocês já têm passagem pela polícia? Um deles já tem passagem pela polícia por assalto, o outro que estava com ele não foi reconhecido pela vítima e foi liberado lá no 7º. Qual o nome dele foi preso? Nós não temos o nome dele ainda não, está tudo aqui no documento para ser feito aí para os procedimentos. Agora, o maior e menor? Não, aí só tem um aí, que é o maior de idade. Desde de manhã, que eles estavam fazendo esses assaltos na região e a equipe do 9º Batalhão fazendo aí as incursões na área, todos os procedimentos sendo feitos, a determinação aí do secretário de segurança e comandante do 9º Batalhão. A gente está fazendo essas incursões e aquela história. A bandidagem escreveu, não lê o palco meu. A polícia confirmou que ele já tem passagens pela polícia e agora fica à disposição da justiça. Ponto positivo, motocicleta roubada, recuperada. Criminoso, preso. E claro, essa arma de fogo apreendida. E garotão, é o que o policial falou. Escreveu, não lê o palco meu, Marcelo. E tal coisa? Obrigado.